Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri De meu modo de sofrência Você abrindo todas as nossas confidências Não consigo acreditar É Matheus Silva te dando modo de sofrência, turma Ficou falando que eu abri pra concorrência Que eu tava pecando em te dar assistência E vida de casal a gente já não tinha mais E que o nosso romance era só de aparência Mas peraí, assim é muita coincidência Eu acho que essa gente já tá sabendo demais E passa rega e fecha a conta Tô desligando hoje em meu modo de sofrência Já tô cansado de assumir as consequências Com seu jeito de amar E passa rega e fecha a conta Tô desligando hoje em meu modo de sofrência Você abrindo todas as nossas confidências Não consigo acreditar E passa rega e fecha a conta Tô desligando hoje em meu modo de sofrência Já tô cansado de assumir as consequências Com seu jeito de amar E passa rega e fecha a conta Tô desligando hoje em meu modo de sofrência Você abrindo todas as nossas confidências Não consigo acreditar E passa rega e fecha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto